O traficante tem traficante aqui em cavalo ainda? Tem, acabei de dar uma olhadinha ali. Ela deu uma interrogada nele? É bom, vamos lá. Apesar que eu acho que não vai estar ninho, mas... É, vamos lá. Não deve ter ninguém pra essa parte de baixo não. Mas não viu uma alma viva até agora? Que é velho conhecido da polícia, né? O tal do Tibúcio. Quando ele me vê, já tive umas conversas com ele, né? Tomamos um café. Ele anda torturando ele, né? Por isso que ele anda medroso desse jeito. Ele chora, viu? Pra gente não contar pros fornecedores dele. Ele disse que coopera sempre com a polícia. Sempre que a gente vem aqui, ele abre a boca. Tá, normalmente a gente mata os fornecedores dele, né? Mas por isso que ninguém nunca descobriu. É. Ninguém vendeu. Tá vendo como ele fala rapidinho? Mas nem precisou. Tá lhe falando no celular. Não precisou nem... Eu cheguei perto dele, ele tá falando no celular e fez com o dedinho assim, ó. Que não. Aí eu já acredito, né? Pega o dedinho. Pega o dedinho. Pega o dedinho. Vocês imaginaram o dedinho de não? Ele tava no celular, sabe? Acho que ele tava falando com alguém aí. Eu imaginei o tiozão gordão. Um papelzinho de super cai do lado dele. A cabeça surra de molho, tá ligado? E com o dedinho assim. Pode seguir, piloto. Que coronel. Vou ter honra de ter preso agora. Eu quero falar alguma coisa. O coronel, quer eu falar alguma coisa? O coronel, quer ver? O coronel, quer ver? Tem informações aí dos meus amigos que estão bem procurados. E deixa ele me dar negociar, né? E deixa ele me dar negociar, né? O senhor quer negociar, senhor Vitor? Fala aí pra mim os seus termos da negociação. Eu quero negociar com você, assim que você não me prender e tal. O senhor quer negociar, o senhor já disse. Eu perguntei quais são os termos da sua negociação. 25 mil por cada cabeça de carro. É, eu não tenho muitos termos agora não. É só você não me prender que eu não me prender. O senhor sabe que o café aqui na Copa custa caro, né? É caro, né? É, mas eu não estou falando de dinheiro não. Eu estou falando de informação. Informação eu consigo fácil. Informação eu consigo lá no centro da cidade. Me dá informação preciosa. Preciso de um café, entendeu? Tenho três filhos pra criar. Tá pro Castela recém-casado aí, ó. A esposa dele tá gestante. O toval tá caro, a fralda tá cara. É um café e a gente conversa. Ah, ou um cafezinho só pra você não me prender? Eu aceito, cara. Ô Vitor, o senhor não entendeu que o café aqui tá caro, né? Pode falar o preço do seu café ali. Trinta. Trinta. Cacá. 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 Deixa eu sair. Trinta cacá, pra você não me prender é isso então. Fiquei te perguntar. Eu to meio enjoado, não dá pra gente ir pela rua não. Eu não gostaria de me lutar desse carro bonito aqui. Mas pode ter uma equipe de faxina. Pode ficar um... Não reprima as suas necessidades fisiológicas. Isso vai fazer mal pros seus intestinos. Aliás, o senhor deve ter mais de um, né? Tem mais de um, né? Tem mais de um que nem se fala quanto eu tô te nervioso e já vindo e tiro nesse que tira aqui. A gente mata tudo, cara. A gente tá uma puxa. Tem mais de um boi que ta amando. E ué? A gente mata o pé da tira. Nossa, não importa, não importa Quanta porra você vomitou, cara Metade da pólvora e da bala Essa foi boa 30kk na minha conta aí, antes da gente chegar na prisão Mano, essa aqui eu vou mandar fumar Como é que eu vou te passar 30kk Liga pro teu advogado, cara Liga pro teu advogado Liga pro teu advogado Ué, vocês tiraram meu telefone? Tiraram tudo? Pode usar o telefone que quer do seu lado Na viatura aí, vou desbloquear pra você Só gemado, não consigo usar Fala o número do seu advogado aí Fala o número do seu advogado que eu ligo pra ele Fala o número do seu advogado que eu ligo pra ele Pô, eu não sei de fora, tá não Tá responsável no meu telefone, né Fala o número do seu advogado Como o senhor tem certeza disso Fala o número do seu advogado Com uma tentativa de roubo a veículo Uma tentativa de roubo a veículo Isso o senhor é acusado Aí o senhor é vítima aqui ó De um estupro coletivo por 15 indivíduos Se eu depositar os 30kk Agora na sua conta Vai garantir que eu vou ser todos A minha palavra Vale por um escrito, senhor Aham, sei Castela prende logo ele Antes que os caras da gag dele deposita, mano Eu quero a certeza que eu vou ser todos Se caírem agora a 30kk na sua conta Ó, qual foi motorista? Poxa, 150 aqui atrás Algo quebrou meu braço aqui, louco Tem equipe de faxina É bom que você tem uma equipe de médico também Porque olha Aquele esquema lá, mano Eu vou ficar no TAP lá Você já pá, pega ele rapidão lá E até eu soltar ele Eu vou ficar no TAP lá Já já fizemos muita equipe desse cara Tá de marco pra ele, mano Tem coragem? Vamos prender ele, vê Ele vai sofrer mais com a cadeia A morte vai ser muito rápida Ô, coronel, qual foi o nome daquele Daquele cara lá Que ficava sempre na prisão E eternamente E eternamente Recessão, não Há tanto tempo que eu não veio pra prisão Que é sempre o nome dele, seguro Mano, daqui a pé Desce aí, já desce aí Faz o bagulho a pé Senão a gente vai ficar entalado aqui, mano Vamos lá, vamos lá Depois a gente desira essa bosta aí Fica olhando lá na pedra manjada, hein Obrigado Não tô acreditando que não veio Não veio represário aqui pra Libertar o cidadão Ai, Deus doida Ser preso por uma infinidade Boa estradinha lá na faculdade, hein Já foi aí mais uma Operação bem sucedida aí Garantida aí a prisão de Mediante aí Muito perigoso Bandido bom é bandido preso É isso aí Pode prosseguir, piloto Vamos ter a ordem na cidade Vamos tirar nossa VTE aqui da pedra